A senhora gosta de Natal? Gosto de tudo. O que a senhora mais gosta de Natal? De tudo. Um presente de Natal, o que a senhora gostaria de ganhar? Um presente? O que o senhor quiser me dar. É, qualquer coisa. Não tem nada especial. O que o senhor quiser me dar.